Olá, meus amores! Para a aula de hoje, eu trouxe essa história. Uma história muito interessante e muito lá-to-lá. Vamos lá? A história é de todas as cores de NIRB. De todas as cores. Olha o Juvenal cuidando do seu jardim no maior capricho. No primeiro canteiro, Juvenal plantou apenas margaridas brancas. No segundo canteiro, Juvenal plantou apenas girassóis amarelos. No terceiro canteiro, Juvenal plantou apenas tulipas vermelhas. No quarto canteiro, Juvenal plantou apenas hortências azuis. No quinto canteiro, Juvenal plantou apenas perfumes roxas. E assim por diante. Os girassóis amarelos olhavam com desprezo para o canteiro das hortências azuis. Que florzinha mais sempre há! As hortências azuis, com desprezo, olhavam para o canteiro das pecúnias roxas. Que coisa estranha! As pecúnias roxas olhavam com desprezo para o canteiro das margaridas brancas. Ai, que florzinha desbotada! As margaridas brancas olhavam com desprezo para o canteiro das tulipas vermelhas. Ai, que florzinha! As tulipas vermelhas olhavam com desprezo para o canteiro dos girassóis amarelos. Que florzinha brancas! E assim por diante. Quando Juvenal saía do jardim, vinham bandos de borboletas atraídas pelas flores. E vinham também muitas abelinhas atraídas pelo pólen. Vinham também muitos ventivis, canários e beijatores. Atraídos pelo neta e pelo perfume das flores. Visitavam cada canteiro. E ficavam voando para lá e para cá, na maior fecha. Mas um dia, nasceu uma margarida no canteiro das pecúnias. O que você está fazendo no nosso canteiro, sua branquela? Disseram as pecúnias. E nasceu uma pecúnia no canteiro de girassóis. Credo que flor mais esquisita, disseram os girassóis. Nasceu um girassol no canteiro das hortências. Você não é daqui, vai embora, disseram as hortências. Nasceu uma hortência no canteiro das tulipas. Que florzinha mais sem graça, disseram as tulipas. E nasceu uma tulipa no canteiro de margaridas. O que você está fazendo no nosso canteiro? Sai já daqui, disseram as margaridas. E assim, pô, gente. Quando o juvenal voltou ao jardim, Nossa, que confusão! O que será que aconteceu por aqui? E já ia arrancar as flores intrusas, Voltando cada uma para o seu canteiro. Quando, pensando bem, Até que é uma boa ideia. Depois desse dia, Juvenal resolveu misturar todas as flores. Os girassóis, as margaridas, as petunhas, as tulipas, as hortências. O jardim ficou todo colorido. E a cada dia vinham mais borboletas, Mais abelhinhas, Mais beijaflores, Mais canais, Mais ventivis. E assim por diante. E as flores? O que aconteceu com elas? No começo, todas estranhavam o corpo. As tulipas não suportavam os girassóis. Os girassóis não gostavam das hortências. As hortências não queriam saber das petunhas. As petunhas faziam um pouco das margaridas. As margaridas mal olhavam as tulipas. E assim por diante. Mas com o tempo, Foram aprendendo a conviver. E ficaram unidas umas das outras. Descobriram que cada uma tem a sua beleza E o seu perfume. E que ninguém é melhor do que ninguém. Perceberam também Que no jardim de Jumenau Havia lugar Para flores de todas as cores. E que ele sempre cuidava de todas Com o mesmo carinho. Hoje, as pessoas que passam por ali Se encantam ao ver aquele jardim Tão perfumado e colorido. E Jumenau, o jardineiro, Fica todo feliz e orgulhoso. Enfim, Essa é a história de Nia Ribeiro De todas as cores Com as ilustrações De Elio Pestilho. Vocês entenderam a mensagem Da nossa história? Um canteiro Dividido e compartilhado Com flores De todas as cores Com todos os perfumes De todas as formas Estava tudo muito bem Enquanto todas estavam No seu quadradinho As passarinhas As abelhas Todos os outros insetos Grave que passeavam por ali Colocavam as sementinhas Nos canteiros Que não eram as flores E nasceram Forzinhas Diferentes Em canteiros Que antigamente Tinha um dono Tinha uma única flor Dominando aquele lugar Por que as flores Não gostavam Uma das outras? Por que elas não se davam bem? Por que elas Discutiam tanto as diferenças E apontavam tanto As diferenças Umas das outras Sendo que todas São flores? No final de tudo Depois de misturar Todas as flores Em todos os lugares Elas foram Percebendo Que as diferenças Delas Não importavam Porque todas as flores Elas descobriram Que cada flor Tinha o seu perfume Tinha o seu cheiro Tinha a sua Beleza Tinha as suas Características Individuais Elas aprenderam A conviver E a respeitar O jeito de ser Do outro Respeitar as diferenças É muito importante Para a gente viver Em comunidade Em sociedade Em grupo Será que hoje Nós respeitamos O outro ser humano Que está ao nosso lado Que tem características Diferentes da nossa Que tem um jeito Diferente Que tem um formato Diferente Será que eu aceito As pessoas Que são diferentes De mim Ou eu faço Como aquelas florzinhas Que não aceitavam As diferenças E esqueciam Que eram Semelhantes A história Do jardineiro Juvenal É uma história Muito interessante E como eu falei Nisso É um tema Muito atual Que tal se a gente Colorir o nosso jardim Agradecendo Todos os dias Pelas diferenças E pelas semelhanças Porque as semelhanças Nos mostram Que somos todos iguais E as diferenças São os que deixam A vida O dia A escola A família O nosso país A nossa comunidade Mais interessante A lei As nossas diferenças São Complementos Aquilo que eu não sou Eu tenho você Aquilo que você não é Você tem um amiguinho Então as nossas diferenças Só precisam Do nosso respeito E o respeito É a base De qualquer Amizade E relacionamento Saudável Olá turma Tudo bem com vocês? E aí Preparados para mais uma aula? Vamos lá Pega a garrafinha Fica aí do lado Fica bem confortável E presta atenção Na nossa aula E o nosso tema Hoje Continua Aula 131 16 de julho Sexta-feira A nossa área De ciências humanas Com o tema A escola Suas dependências E os funcionários Marca aí no seu calendário A nossa data de hoje E vamos lá Quem cuida dos documentos Da escola? Nós comemos na escola Quem faz essa comida? Quem cuida da limpeza Da nossa sala de aula? Quem é responsável Por abrir e fechar O portão? Quando alguma mesa Quebra Quem será que conserta? Todo trabalho Tem um profissional Para fazê-lo E na escola? E aí Você sabe as respostas Para essas perguntas? São excelentes perguntas Na escola Existem muitos profissionais E cada um exerce Uma atividade Primeiro vamos recordar Como está dividida a escola Você lembra como a escola está dividida? Muito bem Dependências da escola Funcionários E funções A escola está dividida em várias dependências Para torná-la um ambiente agradável Limpo E adequado para todos É necessária a ajuda É necessária a ajuda de muitos funcionários As principais dependências são As salas de aula A diretoria A secretaria A cozinha O refeitório E os banheiros E os banheiros Essas são dependências comuns A todas as escolas Pequenas, médias ou grandes Todas as escolas Têm Essas dependências Podemos encontrar também Outras dependências como Biblioteca Quadra de esporte O parque Sala de informática Laboratório Auditório O pátio Sala dos professores E a sala de recursos Essas podem ou não Existir na sua escola A sala de aula A da coordenação Diretoria A secretaria Você sabe qual profissional Trabalha em cada uma Dessas dependências? No refeitório Na cozinha Banheiro Biblioteca Ou pátio Algumas escolas O pátio Ele é céu aberto Ele não tem teto Em outras Tem um teto Em cima do pátio Evitar de tomar chuva Ou do sol muito quente E castigar os alunos Mas atenção Cada escola é única Assim cada prédio escolar Possui dependências De tamanhos E quantidade Diferentes Existem escolas De pequeno Médio E grande porte E os espaços São adequados A cada realidade Vamos conhecer Os funcionários E as suas funções? Você lembra Lá da sua escola Quem era que preparava o lanche? Quem que limpava a sua sala? O nome do porteiro Ou da porteira? E aí? O nome da secretária Você lembra? Diretoria O diretor Ou a diretora É quem administra a escola É responsável pela escola Pelos professores Pelos funcionários Por tudo o que acontece Na escola O diretor Ou a diretora Que nós chamamos de gestores Eles são os responsáveis Eles administram Todo o prédio escolar Nós também temos O coordenador pedagógico Que tem a função de orientar Os alunos E professores Secretário Ou secretária É responsável Pela documentação Da escola Dos alunos Responsável também Pela matrícula E de vez em quando Quando um aluno Tem uma dor de cabeça Ou não está Se sentindo bem Nós comunicamos Como professores Procuramos o coordenador Ou a gestora Ou o gestor E a secretária Ou o secretário Da escola Entra em contato Com a família Quem são esses? Vocês sabem Quem profissional Está representado Nessas imagens? Pois é Os professores Eles ensinam E eles orientam Os alunos Nas atividades E em muitas outras coisas Muitas das vezes Os professores Eles Estão ali Presentes Orientando De uma forma De comportamento Em algo Que poderia ser Melhor Para o bem-estar Dos alunos E esses profissionais O que eles fazem? A equipe De limpeza Eles deixam A escola Limpa Cheirosa E agradável Para todos Na escola Eles são os responsáveis Pela limpeza Do prédio escolar Na sua escola Tem um faz-tudo? Pois é Esse que a gente chama De faz-tudo É o nosso zelador Ele zela Pelo patrimônio Da escola Uma cadeira Está Com o braço Folgado Ele aperta Tem uma lâmpada Que precisa ser trocada O zelador Troca Ele orienta A equipe De limpeza Ele orienta Os alunos Pelo corredor Quando o porteiro Está fazendo A vistoria Em todo o prédio Se alguém Chegar no portão O zelador Está presente Ele pode Abrir o portão Da escola Receber os pais Ou alguém Da comunidade Que precisa se dirigir A secretaria Ou a sala Ou a sala Da diretora As merendeiras Que preparam O lanche Dos alunos Isso mesmo E também São elas Que distribuem O lanche Dos alunos Lá no refeitório E o porteiro Ele fiscaliza Tudo Fiscaliza A entrada E a saída Dos alunos E de outras Pessoas Na escola Dos responsáveis E da comunidade A escola Ela é aberta Sim A comunidade Procurando Vaga na escola Querendo saber Se para o próximo Período Vai ter vaga Muitas Muitas pessoas Querem oferecer Para a escola Atividades físicas Ou atividades Culturais Extra Como os grupos De capoeira Então Essas pessoas Elas podem sim Ir na escola No horário De funcionamento E elas são Recebidas Pelos nossos Porteiros Em algumas Escolas Ainda existem Os grupos Que ajudam A gestão Escolar Eles contribuem Para que a gestão Escolar Seja mais Democrática Você sabe O que é uma Gestão Democrática? Gestão Democrática É quando existe A participação Da comunidade Escolar Em todos os aspectos Da organização Da escola Planejamento Implementação Na avaliação Comunidade Comunidade escolar Todos os projetos Todos os projetos Que nós fazemos Na escola São ideias De alunos Ideias Dos professores Dos próprios funcionários Da escola Ele é adequado Ao PPP Da escola Que precisa Abraçar A comunidade O que que acontece Dentro do projeto Político Pedagógico Da escola Vocês fazem parte Da comunidade Do bairro Onde a escola Onde a escola A escola Além de oferecer O ensino Para os alunos Daquele bairro Daquela comunidade Oferece projetos Que vão sair Da escola Todas aquelas Textos Palestras Brincadeiras Que nós fazemos Com vocês Dentro dos projetos Vocês levam Para as suas casas Levam para os seus amigos E muitos deles Estão abertos Ao público Então a comunidade Pode participar Isso deixa A escola E a comunidade Bem próximas Umas das outras Como um grupo Que ajuda A gestão democrática A PRO Trouxe dois exemplos O Grêmio Estudantil Que é uma organização Formada por alunos Da escola Responsável pelo desenvolvimento De atividades culturais Esportivas Sociais E de cidadania Eles colaboram também Para a gestão Das escolas Auxiliando diretores E os coordenadores Pedagógicos Para o aprimoramento Da gestão E o aprendizado Em sala de aula Muitos alunos Que pertencem Ao Grêmio Estudantil Eles são monitores Dos alunos Das séries menores Os alunos mais velhos Eles ajudam os professores Das disciplinas De língua portuguesa De matemática A trabalhar com os alunos Muitas das vezes Eles ajudam bastante Os pequenos No processo de aprendizado Através de brincadeiras De jogos Muitos grêmios estudantis Levam para os menores Para os alunos menores As brincadeiras E brinquedos Que podem E geralmente Deixam eles Mais espertos E mais concentrados Jogos de dama Jogos de xadrez Os jogos colaborativos E também nós temos O conselho escolar O conselho escolar É aberto As famílias A comunidade escolar Mesmo Participar do conselho escolar É uma forma De acompanhar o trabalho Que é feito na escola Pois estão diretamente Desenvolvidos Nas decisões Que serão tomadas Qualquer pessoa Pode se colocar Para trabalhar Junto com a escola Ele pode pedir Para participar Do conselho escolar E vai participar Das decisões Saber no que está sendo investido As verbas Que vêm para a escola Se tem merenda Se os projetos Estão sendo bem assistidos Se os alunos Estão frequentando Então Quem participa Do conselho escolar Ele participa De tudo da escola É uma forma De mostrar Que a escola Trabalha para o bem Dos alunos E da própria comunidade O conselho Ele também Zera pela manutenção E participa Da gestão administrativa Pedagógica Financeira da escola Isso é tudo Muito transparente Qualquer pessoa Da comunidade Que estiver participando Do conselho Ele tem acesso Aos processos administrativos Aos processos pedagógicos E ao processo financeiro Onde é investido Como é investido E no que está sendo investido As verbas da escola Então Gostou de saber De tudo isso? Matou a saudade Da escola? Lembrou como A sua escola Está dividida? Sentiu saudade Das tias Que fazem a sua merenda Do tio da portaria? Pois é Esse assunto Deixa a gente Com muita saudade Da escola Então Boas atividades Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau